Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Educação Física, Tia Carol quer que vocês peguem brinquedos. Não precisa ser brinquedo muito grande. Pode ser brinquedinho tamanho médio, tá bom? Então, vamos lá para o nosso circuito? Então, galerinha, como vocês podem ver, a Tia Carol montou uma sequência com os brinquedinhos. Na nossa primeira fileira, eu coloquei um brinquedinho. Na nossa segunda, eu coloquei três. Na nossa terceira, eu coloquei quatro. E na nossa quarta fileira, eu coloquei dois brinquedinhos. Vocês podem mudar essa ordem, desde que só pode ser colocado até quatro brinquedos em cada fileira, tá bom? Então, vamos começar a nossa brincadeira. Vai ser o seguinte, onde tiver um brinquedinho, você só pode usar um pé, tá bom? Então, ó, um pé. Aonde tiver três brinquedinhos, que é a minha segunda fileira, eu vou usar os meus dois pés e uma mão. Beleza? Na nossa quarta fileira, tem quatro brinquedinhos. Então, eu vou utilizar os meus dois pés e as minhas duas mãozinhas. Beleza? E nessa última fileira que eu montei, tem dois brinquedinhos. Então, eu vou usar os meus dois pés. Ok? Então, galera, agora que vocês já sabem montar o nosso circuito, vocês também podem pegar mais objetos que tem na casa de vocês e fazerem mais fileiras. Lembrando que cada fileira só pode conter até quatro objetos, tá bom? Agora que vocês já sabem montar o circuito, nós vamos fazer juntos, tá bom? Vamos lá? Um, três, quatro e dois. Um beijão e até a próxima aula! Um beijão e até a próxima aula! Um beijão e até a próxima aula! Um beijão e até a próxima aula!